Fala galera! Hoje vou passar pra vocês a música Cerveja, Sal e Limão Fazer o solo da introdução e o solo do meio no tempo normal Depois faço lentamente com a tabulatura Depois passo os acordes, mostro como fica a música e no final passo o ritmo, beleza? Solo da intro é esse aqui Solo do meio Lentamente, solo da introdução, olha só Faz tipo uma pestana aqui na sétima casa Bate De novo, olha só Rápido fica Próxima parte Mesma coisa aqui De novo Solo no meio Olha só De novo Vai ficar Próxima parte De novo Vem aqui em cima As notas da música são O Ré O Lá Pode fazer o Lá com o Nona O Si menor E o Sol A música então fica assim Cerveja, Sal e Limão Cerveja, Sal e Limão E no último voo com o som Cerveja, Sal e Limão Eu já perdi a missão Cerveja, Sal e Limão Hoje eu não fui trabalhar Agora eu vou te sofrir E a cidade Eu vou te sofrer E a cidade E a cidade Este fim Nenhuma Da cidade Vem demais Mas que Prefere O prejuízo Que vira-se Ritmo foi Com a rocha, olha só Pra baixo, pra cima, abafa Depois pra baixo com os dedos, pra baixo com o polegar Pra cima, abafa Só isso Vamos lá Pra baixo, pra cima, abafa Pra baixo, pra baixo, pra cima, abafa Então foi Pra baixo, pra cima, abafa Pra baixo com os dedos, pra baixo com o polegar Pra cima, abafa Lento, olha só Acelerando Pra baixo, pra cima, abafa